E aí pessoal, bom dia! 4h30 da manhã, já estamos aqui no meio do rio Xingu, a lua aí acompanhando, iluminando os caminhos e vamos lá procurar mais um lugar de pesca. Partiu! Bom dia rapaziada, saí no primeiro do dia aqui, traíra, achou um tucunarézinho, vamos ver o que veio aqui. Olha o tamanhinho do Jaguara. É bonitão! Olha aí! Olha aí que beleza! Do almoço já está garantido! Olha aí que coisa bonita! Olha aí! Pegou! 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 Mais um! Que coisa linda! Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Droga. Valeu pessoal, obrigado por acompanhar mais esse vídeo e vou me encerrando a pescaria por aqui. Agora mais uma hora e meia de remada. Valeu!